Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Nós estamos há poucos meses das eleições. Qual é o perfil? O que o senhor imagina que tem que ser o novo presidente do Brasil? Olha, ele tem que ser uma pessoa boa para nós, correto, com o povo e tudo mais, jogar para o nosso lado. Os nomes que estão aí, o senhor já tem algum que o senhor mais ou menos está acompanhando para ver se é esse mesmo? Não, eu ainda não me defini ainda. Vou esperar os debates e tudo mais para me definir. Estamos fazendo uma matéria para a Lagoa TV. Toda sexta-feira a gente vem ouvir o povo sobre um assunto. Estamos há poucos meses das eleições. O que o senhor espera do novo presidente que vai se eleger em outubro? Eu acho, para mim, tinha que ser a segurança, a escola, essas coisas que estão muito ruins, né? Por causa dos professores que não recebem. Eu acho que tinha que ser por aí o negócio. Os nomes que estão por aí já, o senhor já tem algum que está acompanhando? Eu acho que eu vou votar nesse. Como é que o senhor está? Ou está esperando ainda? Olha, eu, por enquanto, não sei quem que vai concorrer, né? O senhor está aguardando, então, para ver os nomes? É que eu não sei de nenhum. No momento, eu não tenho ninguém. Menos corrupção, né? Como todo mundo quer. Que estabeleça uma política e realmente a gente possa fazer alguma coisa, trabalhar. Mas são os principais problemas do Brasil hoje? Saúde e trabalho, né? Emprego. Falta emprego, né? Emprego, emprego. É o que precisa. Os nomes que estão aí, o senhor já tem algum que está acompanhando com possibilidade para ver, talvez seja esse ou não? Não, não. O senhor vai aguardar os debates, os nomes serem oficializados? Exatamente. Eu acho que tem que acompanhar para ver, né? Quem realmente merece o voto, né? Porque do jeito que está, não tem como ficar. Nós estamos há poucos meses das eleições e nós estamos ouvindo a população. O que o senhor espera do próximo presidente da República? Vai ser eleito agora em outubro, não é ver? Olha, eu não espero mais nada. O senhor está desencantado com a política? Está com tudo. Tudo. No seu entender, quais são os principais problemas do Brasil hoje? Segurança, saúde, educação, né? E nenhum dos nomes que estão aí por aí ainda, o senhor diz, olha, talvez esse aí, o senhor vai esperar? Franqueza? Só intervenção divina. Só intervenção divina. Salvar o mundo. Não é nem o Brasil, é o mundo. Não é o Brasil, é o mundo inteiro. A situação está crítica. O que dá para esperar do próximo presidente do Brasil? Sei lá, rapaz. Estou esperando a vitória do Brasil hoje. A seleção brasileira da política não dá para esperar nada, né? Porque eu já estou macaco velho, rapaz, mais de 70 e só vejo promessa, promessa e o povo iludido. E está entendendo? E a gente tem uma hora que cansa. Ainda graças a Deus eu não preciso mais votar por causa da idade, né? Mas dos nomes que estão aí, nenhum deles tu está olhando assim? Eu acho que esse aí vai dar um bom presidente. É, votaria no Lula de novo. Quais os principais problemas do Brasil hoje? Em primeiro lugar, eu acho que é segurança, né? Está uma bagunça. Segurança, fiscalização, né? Tem que estar precisando de fiscal para fiscalizar os fiscais do governo. Porque eles não fiscalizam nada. A bagunça é tão grande que... Mas o que vai se fazer, né? Olha, a gente não tem candidato certo, porque aí já tem... Está recente e com medo dessa gente que sempre que entra lá, todos vão mexendo, que não devem mexer. A senhora fala... O povo do pobre, estão roubando sempre do pobre, né? Eu posso ir na droga. A senhora vai, então, acompanhar os debates, ver quando os nomes tiver... E pode ser tudo em branco. Pode ser branco ainda. Pode ser tudo em branco. Nada estão fazendo, entra um, entra outro, nada. Isso faz o que preste. Nós, em outubro, agora, vamos ter eleição. O que o senhor espera do novo presidente do Brasil? Olha, eu nem sei qual é o próximo presidente, né? Mas espero que faça coisas boas, né? Quais são os principais problemas que o senhor vê hoje no país? Precisam ser arrumados? Olha, nós e a saúde, mais segurança contra o banditismo, o que eu acho, né? Não, eu não sei. Tchau. 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 Tchau, tchau.